Bem-vindos, sexto ano a mais uma videoaula, estamos aí nessa nossa saga das nossas aulas gravadas, mas o nosso momento de voltarmos é a nossa rotina, o nosso novo normal, está mais perto do que longe. Então turma, como vocês bem já sabem, nós estamos estudando os sistemas que formam o corpo humano. Então, estamos aí dando início ao estudo do capítulo 14 e vamos aí começar o estudo do sistema nervoso. Como subtítulo, nós temos integrando para acontecer. Então turma, esse capítulo vai ser dividido em duas partes. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar a primeira parte deste capítulo. Na próxima videoaula da sexta-feira, nós iremos aí finalizar o capítulo 14. Então turma, vamos prestar atenção na nossa videoaula, mãos à obra, que o tempo não pode parar. Então turma, nós vimos no capítulo anterior que os órgãos dos sentidos, dos nossos cinco sentidos, percebem as mudanças que ocorrem no ambiente e passam essa informação para o nosso cérebro, que é um mecanismo de fundamental importância para a nossa adaptação e sobrevivência. Diante de uma surpresa ameaçadora, por exemplo, o corpo precisa de respostas muito rápidas. Então o cérebro manda alguns comandos para tornar o nosso corpo mais apto e evitar essa ameaça. Por exemplo, o coração acelera para levar mais oxigênio para o nosso corpo e nos permitir reagir mais rapidamente, como correr, por exemplo. Isso e as demais reações acontecem porque o nosso cérebro é uma espécie de líder. Aciona o setor responsável por liberar uma substância chamada adrenalina. E essa adrenalina, turma, desencadeia essas reações. É tudo um grande trabalho em equipe. Então, a partir de agora, nós vamos entender como se dão os comandos desse trabalho em equipe, que envolve um eficiente processo de comunicação e coordenação. Temos dois importantes sistemas que atuam na coordenação dessa equipe. Estudaremos nesse capítulo o sistema nervoso. O corpo humano possui uma série de órgãos que estão em constante comunicação mediante um complexo nervoso e hormonal responsável pela coordenação de todas as funções orgânicas. Essas funções são controladas basicamente por dois sistemas, sistema glandular e sistema nervoso. O sistema nervoso tem a função de enviar os estímulos do ambiente ou dos próprios órgãos internos a uma central de comando, bem como as respostas dessa central de comando para os órgãos encarregados de executá-los. Fisicamente, é como se fosse a imensa rede de fios elétricos que interligam os mais diversos setores de um edifício. E, se pararmos para pensar, funciona de um jeito bem semelhante, com impulsos elétricos percorrendo uma enorme rede de células altamente especializadas. Essas células, turma, nós chamamos de neurônios. Pois bem, turma, os neurônios são células que formam o nosso tecido nervoso. Os neurônios se dividem basicamente em três partes. O dentrito, que seria aqui essas ramificações que vocês estão observando, que tem como função receber os estímulos nervosos. Nós temos o corpo celular, que seria essa região mais centralizada, que tem como função receber os estímulos nervosos e produzir proteínas neuronais. E temos aqui o axiônio, que seria essa região aqui, que tem como função transmitir os estímulos nervosos. O impulso nervoso é transmitido ao longo de cada neurônio, sempre no sentido dentrito, corpo celular e axiônio. Entretanto, não há entre eles uma ligação anatômica. Embora eles apresentem, aparentem, estar colados, há uma região bem pequena, mas altamente especializada entre eles, chamada de sinapse. A comunicação é, portanto, realizada através de hormônios chamados neurotransmissores, liberados nessa região. Envolvendo o axiônio de alguns tipos de neurônio, há uma camada de células que se sobrepõem e formam uma espécie de membrana. Essa camada, chamada bainha de mielina, propicia isolamento térmico e aumenta dessa forma a velocidade da propagação dos impulsos nervosos. Como nós estamos vendo aqui, essa espécie aqui de capa protetora é a bainha de mielina. O sistema nervoso é do tipo cérebro espinhal. Como vimos, há um centro de controle formado pelo cérebro e pela medula espinhal. Daí essa denominação cérebro espinhal. Ele desempenha várias e importantes funções no corpo humano. Dentre essas funções, nós podemos destacar funções sensoriais, funções de pensamento e da consciência, funções de equilíbrio, funções de audição, visão, tato, olfato e paladar, funções de coordenação de movimentos do corpo. E aí agora vamos falar sobre os tipos de neurônios. Então, turma, os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua função, ou seja, com o papel que eles desempenham em E aí, como vocês estão percebendo, temos aqui, ele tem esse formato aqui, o neurônio sensitivo ou receptor. Temos também motores ou efetores. Suas fibras transmitem mensagens dos centros nervosos em direção aos músculos e às glândulas, que seria esse nosso primeiro exemplo aqui. Ele tem esse aspecto. A gente percebe aí que ele é diferente do sensitivo. E temos o mistos associativos ou interneurônios. Realizam conexão entre os dois tipos de neurônios anteriores. Estão envolvidos em atos reflexos, ou seja, reações muito rápidas e involuntárias a estímulos externos, sem que sequer tenhamos consciência delas. Como, por exemplo, retirar rapidamente a mão ao tocar por acidente em uma superfície muito quente, ou tossir ao se engasgar com algum alimento. Então, essas reações são involuntárias, tanto que a gente nem percebe que estamos as realizando. É um método de defesa do nosso corpo, para a nossa proteção. E ele tem esse aspecto aqui. Turma, o sistema nervoso pode ser dividido em três grupos. Sistema nervoso central, SNC. Sistema nervoso periférico, SNP. E sistema nervoso autônomo, SNC. Então, o nosso foco principal da videoaula de hoje é o sistema nervoso central. Como eu expliquei no começo da videoaula, o capítulo 14 vai ser dividido em duas videoaulas, iniciando com esta que estamos tendo agora. Então, por ser um sistema muito delicado e de funções bastante complexas, ele apresenta um sistema de proteção de natureza óssea, membranosa e líquida, respectivamente, crânio e coluna vertebral, as meninges e o líquido cérebro espinhal. O crânio e a coluna vertebral formam uma verdadeira armadura contra os impactos. As meninges envolvem o encéfalo e a medula espinhal sobre a forma de três folhetos. O mais externo é chamado de duramater, o intermediário é denominado aracnoide, e o mais interno se chama piamater. Entre as meninges aracnoides e o piamater, circula um líquido conhecido como licor, líquido cefalo-raquiadiano, ou líquido cérebro espinhal. Trata-se de uma solução salina, à base de cloreto de sódio e glicose, que tem por função nutrir os neurônios e amortecer os impactos. O sistema nervoso central é constituído por duas partes. O encéfalo, que é uma estrutura localizada dentro do crânio e composta dos seguintes órgãos, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Tálamo e hipotálamo. O bulbo também pode ser chamado de medula oblonga. Já a medula espinhal é uma estrutura composta principalmente por feixes de fibras, por onde passam mensagens sensoriais e motoras, e funciona como uma ponte entre os órgãos e extremidades do corpo e o encéfalo. O cérebro controla as estruturas relacionadas ao pensamento, ao intelecto, à memória, à lógica, à fala, e coordena as funções motoras e sensitivas. É graças a essa região que aprendemos a falar, a andar, a comer, interpretamos os estímulos que nossos órgãos do sentido captam, guardamos experiências na memória, entre outras atividades. Então, tudo isso ocorre por conta do nosso cérebro. Olha só, turma, que interessante. O cérebro está dividido em dois hemisférios, como vocês estão observando aí na imagem. Temos o hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do corpo e é responsável pela criatividade, intuição e capacidade de construir analogias. Já o nosso hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo e é responsável pela fala, pelo pensamento lógico e pela racionalidade. O cérebro possui uma camada superficial, denominada córtex cerebral, que desempenha as funções de coordenação e acumulação de dados. O cérebro é o órgão que coordena as atividades motoras, regula o funcionamento dos músculos em repouso e estabelece o equilíbrio corporal. É graças a ele que podemos andar, correr ou descascar uma laranja sem ter que pensar muito sobre isso, porque são tarefas que, uma vez aprendidas, realizamos quase que de forma automática. Então, na imagem, vocês estão vendo aí a localização do cerebelo. A ponte é o órgão por onde passam os impulsos nervosos interligando o cérebro ao cerebelo. Como o próprio nome diz, cumpre o papel de uma ponte, comunicando duas regiões entre si. Então, aqui vocês estão vendo aí a localização da ponte. O bulbo, ou medula ou blunga, é o órgão que controla as funções da respiração, dos batimentos cardíacos, da pressão sanguínea, da deglutição, da tosse e de vômitos. Está ligado, portanto, à manutenção das nossas funções vitais. E, quando lesionado, podemos ter o comprometimento dessas funções. O tálamo é responsável pela transmissão de impulsos sensitivos vindos da medula espinhal e de outras regiões do cérebro até o córtex cerebral. Regula também atividades autônomas, motricidade, comportamento emocional, sensibilidade e consciência. Já o hipotálamo regula a temperatura e o equilíbrio hídrico-corporais e o apetite. Por ser a grande conexão entre os sistemas endócrino e o nervoso, é o responsável pela ativação do trabalho glandular. Um grande parceiro do sistema nervoso, na coordenação do organismo, que estudaremos detalhadamente nos próximos capítulos. Então, turma, finalizamos aí mais uma videoaula. O foco aí da atividade desta semana é o TD número 9. Resolvam esse TD com seriedade, certo, turma? Todas essas atividades, todos esses TDs que vocês estão realizando, eles vão ser utilizados no cálculo da nota de vocês. Então, respondam com seriedade, porque ele vai ser corrigido e vai ser convertido em nota da segunda etapa de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.